É... Ah tá Oi gente, tudo bem? Voltei E hoje eu vou gravar um vídeo rapidinho Com uma dica de maquiagem Um tutorial de maquiagem que foi pedido Foi pela Vanusa Dutra Ela pediu pra eu gravar um vídeo ensinando a delinear E também mandar um beijo Então, beijo Vanusa Dutra Tá aqui, vou gravar pra você Especialmente pra você esse vídeo, tá? E também quero aproveitar e já mandar beijo Pra outras garotas queridas que acompanham os meus vídeos Que eu já deixei anotadinho aqui Pra não esquecer de mandar beijo pra vocês Que é a Dani Anis, que sempre comenta nos meus vídeos Beijo, Dani É a Maria Laura, que também pediu Beijão, Maria Laura E também pra Camila Curino Que ela tinha... Ela que me pediu pra gravar a tag Meu passado me condena E quando ela pediu pra mandar beijo Eu já tinha gravado o vídeo Então, beijão É... Bom, então vamos lá Sobre delineado O que eu tinha a dizer sobre delineado? É difícil delinear? É fácil delinear? Fala a sua experiência um pouquinho, Carla Rapidinho Delinear não é fácil Mas também não é difícil A única coisa que você precisa fazer É praticar Você primeiro tem que descobrir Com o que você se dá melhor Se com delineador em gel Caneta delineador ou delineador líquido Eu já experimentei todos E pra mim O melhor é o delineador em gel Então Eu vou mostrar pra vocês Como eu faço usando o delineador em gel Se vocês quiserem também Eu posso fazer depois Outros vídeos mostrando Como fazer com a caneta Ou com o delineador líquido apenas Mas Eu acho que é mais fácil Com o delineador em gel Então eu já tô com o olho aqui delineado Eu fiz um delineado gatinho Não muito grosso E isso também é de gosto, tá? Ó Então isso vai de gosto E o que eu vou usar? Eu escolhi esse delineador em gel Da Candice Berenice Ele é bem preto Bem pigmentado Ele vem com um pincelzinho aqui em cima Que eu não uso Eu prefiro usar um pincel chanfrado meu mesmo Um pincel... Um pincelzinho Chanfrado comum Ele é achatadinho Chanfradinho na ponta, ó Tá até sujinho Porque eu já delinei aqui um olho Eu passei um pouco de rímel também, tá? E às vezes Pra arrumar aqui Só a pontinha Eu uso a caneta delineadora Essa aqui é a caneta delineadora líquida Avon Ela tem uma ponta de canetinha mesmo Uma ponta fininha Só que ela não é muito pigmentada Esse é o ponto fraco dela Inclusive se vocês souberem de uma caneta boa Delineadora Deixem aqui abaixo Porque eu tenho interesse em ter Então vamos lá Chega de lenga-lenga Vamos fazer esse delineado Você vai ter que treinar E com certeza você vai ter... Vai criar prática E vai fazer delineados maravilhosos Porque ninguém nasce sabendo Eu não sabia Eu fazia delineados horrorosos Então se eu consigo, colega Você também consegue, tá? Então vamos lá Sem mistérios Ele é assim Pra quem de repente não viu Não conhece É um gelzinho Eu vou pegar um pouquinho Deixa eu me aproximar aqui Opa Opa, Lali Vou me aproximar aqui E vou fazer esse delineado Então é o seguinte Peguei um pouquinho do produto Eu puxo um pouquinho De leve aqui A minha pálpebra Eu vou virar um pouquinho A câmera, peraí Eu puxo um pouquinho Aqui de leve A minha pálpebra E eu começo De dentro pra fora Fazendo uma linhazinha Mais fina possível Porque aí eu vou engrossando Conforme eu achar que deva, tá? Então vamos lá Espero que esteja Dando pra ver direitinho Bem frente aos cílios, tá? Aqui dentro Mais fininho E vai engrossando de leve É importante que o pincel Não seja um pincel descabelado Velho e super usado Porque senão vai ficar Assim Seu delineado Vai ficar feio Não precisa ser um pincel novo Mas precisa ser conservado Eu peguei mais um pouco De produto Eu vou reforçar aqui Esse pretinho Fininho aqui Cuidado Vejam que não tem segredo Você só não pode estar Com tremedeira Você não pode estar Com tremedeira Você tem que estar Com a mão firme Garota firme Poderosa Que aí não tem segredo mesmo Pega mais um pouquinho De produto E agora Antes de vir até aqui Com o produto Com o delineado Eu vou comparar Com o outro E já vou tentar Fazer esse puxadinho Pra depois Emendar com o que eu já fiz Se eu puxo muito Pra cá Às vezes eu desço muito E fica diferente de um olho Daí fica um pra cima Um pra baixo Então você tem que Sempre olhar no espelho E comparar os dois E tentar deixar O máximo parecido Possível Idêntico Nunca vai ficar Porque Não sei porquê Mas enfim O que eu vou fazer Aqui Eu não fiz ele muito reto Ele não está Totalmente em direção À minha sobrancelha Ele está mais ou menos Aqui assim Então eu vou fazer Um risquinho Fraco De preferência Ó Dá pra ver? Um risquinho assim Isso Ó Vou pegar mais um pouquinho De produto Vou encostar aqui E vou vendo Gente Como é que fica A gente vai vendo E arrumando Se está bom Se está feio Se precisa de mais produto O que é que precisa A pontinha Bem pontinha mesmo Como eu falei Eu vou arrumar com a caneta Uma dica Às vezes o delineador Cria umas bolinhas Não sei se ele seca Eu sempre deixo um papelzinho Do lado E eu tiro um pouquinho Do excesso Tira Tira um pouquinho Do excesso Deixa ele retinho De novo E vamos pegar Mais um pouquinho De produto E vamos embora Delineado não é uma coisa Pra se fazer Quando você está com pressa Sabe aquela natura Em cinco minutos Passa só o rímel Não passa o delineador Porque pode sair Uma caca Depois vai ter que limpar E vai te atrasar E você vai se estressar E você vai se aborrecer Com o delineador E falar Carla não consegui fazer delineado Meu Deus do céu Consegue amiga Só que não dá Para você com pressa Então vamos continuar Eu peguei mais um pouco De produto Aqui assim Sempre comparando os dois Eu vou puxar Mais um pouquinho De leve Esse delineado gatinho Porque o outro Está mais puxadinho Muita calma Nessa hora Pronto gente Com o delineador em gel Eu vou parar por aqui Às vezes a gente Quando a gente acha Que está bom Às vezes a gente Quer incrementar E dar Merda Então Eu vou parar por aqui Com o delineador em gel E eu vou para a caneta Delineadora Para arrumar Então Está vendo que ele está Grosso Torto Feio Não é para ficar assim Então Caneta delineadora A gente vai Deixar retinho Aqui os dois lados E fazer A pontinha fina Da Do delineador gatinho Lembrando que O delineador gatinho Ele é opcional Você pode simplesmente Parar Aqui E pronto É um delineador Cada um tem um gosto Eu acho que já deu Gente Ó Delineador pichado Não muito grosso Não muito fino E só para terminar Assim para dar um charmezinho A mais Do que só um pouquinho De rímel Que nem eu fiz Numa outra E eu mostro para vocês Um resultado Legal Bom gente É isso O delineador Até uma pergunta Como vocês viram Não é difícil de fazer Só que assim Não foi de primeira Que eu sentei Com um passeio delineado E achei que ele estava Muito bom para sair por aí Eu tive que treinar E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar No joinha aqui embaixo Que é o gostei Que significa que vocês gostaram Desse vídeo E eu vou ter Eu vou gravar Outros vídeos semelhantes Ah Também Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Para quem não é inscrito Esse botão aqui embaixo É inscrito Inscrever Você se inscreve E recebe em primeira mão Os meus vídeos Você não paga nada Então é só clicar Se você gostou do vídeo E continuar acompanhando o canal Tá bom? E é isso Chega de falar Chega de falar Já falei demais Então vou me despedindo Por aqui de vocês Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau